Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui a vocês a como está atualizando a TV Box MXQ Pro 4K Então, bora lá? Então galera, aqui na tela inicial vocês vão em Settings, que é as configurações Vocês vão na última opção lá, Preferências do Dispositivo E na primeira opção aqui, Sobre Aí tem Atualização do Sistema, vocês clica Aí vai estar procurando alguma atualização Se a de vocês tiverem atualizações disponíveis, vai estar aparecendo aqui nessa tela Aí é só vocês estarem clicando para estar atualizando Caso não, que é o meu caso aqui, que eu já atualizei ela E não vai estar achando nenhuma atualização, porque ela já está atualizada Aí vocês deixam procurando que vai estar encontrando Ou, se já estiver atualizada, não precisa estar atualizando E é isso galera, vocês viram muito fácil aí de vocês estarem atualizando a TV Box MXQ Pro 4K Para a última versão aí disponível Se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem Valeu!